Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Tiago, bom dia pra você. Quer dizer que Copa do Nordeste tá começando, né? Isso aí, Ricardo. Tudo bem? Bom dia pra você. Bom dia a todos ligados no Jornal da Manhã. É amanhã, né? Amanhã a bola volta a rolar aqui na nossa terra com esse jogo da Copa do Nordeste entre Fortaleza e América de Natal, às 8 da noite, no Barradão. Vamos falar agora do Vitória. O Vitória que treinou no domingo, assim como o Bahia não teve descanso pro pessoal no domingo. O Vitória teve treino e novas testagens também de jogadores, como são técnicos e funcionários, para o Covid-19. Tem um atleta que foi positivado na terça-feira passada e ainda está cumprindo o isolamento social. Continua afastado dos trabalhos. A novidade é a renovação de contrato do volante Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade que chegou em 2018 e acabou estendendo o seu contrato até 2023. Ele tem 60 jogos já pelo Vitória. Você pode aproximar o seu telefone celular do QR Code que está aí na tela para conferir mais notícias sobre esporte dentro do nosso site globosport.com.br. É isso aí. Estamos aguardando apenas a bola rolar na nossa cidade, na nossa terra, não só aqui em Salvador, como também em Feira de Santana e lá em Mata de São João que vai ter um jogo da Copa do Nordeste lá no CT da Praia do Forte. Viu, Ricardo? É isso, Tiago. Toda a expectativa para este recomeço também das atividades no futebol. Obrigado para você. Um abraço. Mastroianni. Mastroianni. Mastroianni.